A palma da mão Pai, pai, que tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai, 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 que a força, a vida, a luz e paz Oh pai, oh pai, 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 que tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai, pai, que a força, a vida, a luz e paz Oh pai, oh pai, oh pai, que a força, a vida, a luz e paz Tá todo mundo louco, tá tudo diferente, o rico acha pouco, a gente quer ser gente O mundo tá vazando, é o medo da história, o clima tá em forma Coitada da Amazônia, a filha da vizinha, tem treze anos tem Lagoa mamadeira, já teve um neném, o clima tá na moda O carro tá brindado, a roda viva roda, o mundo está mudado Pai, pai, que tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai, 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 que a força, a vida, a luz e paz Oh pai, oh pai, oh pai, que a força, a vida, a luz e paz A criança na rua, sem ter o que comer, tá tudo liberado É só pirataria, tô sendo assaltado, na lese e melodia E todo mundo quer, só levar vantagem pra meter o pé, ficar de sacanagem Na barra do jeito que tá, tá tudo virado de pernas Será que existe um lugar pra gente cantar, ser feliz e samba? Na barra do jeito que tá Na barra do jeito que tá, tá tudo virado de pernas Pro ar, pro ar, pro ar, será que existe um lugar pra gente cantar, ser feliz e samba? Bate na palma da mão, vamos lá! E o cara que eu botei, caiu na CPI, jurando o meu roubei Mas tem bom de rir, o homem vai, a lua se enche de poder A criança na rua sem ter o que comer Tudo liberado, só pirataria Tô sendo assaltado, talento e melodia Todo mundo quer, só leva vantagem Pra meter o pé, fica de sacanagem Na barra do jeito que tá Tá tudo virado de pé, mas pro ar Será que existe um lugar pra gente cantar Ser feliz e samba Na barra do jeito que tá Tá tudo virado de pé, mas pro ar Será que existe um lugar pra gente cantar Ser feliz e samba Irmão, vamos lá! Irmão no refrão aí! Irmão! Irmão no refrão aí! Irmão no refrão aí! Legenda Adriana Zanotto